Em uma ação conjunta da Cavalaria, GTO, RP e Polícia Militar em Caicó, conseguiu prender três acusados e matar o mototaxista Alceno Santos em Caicó. Foram presos Antônio Bezerra da Silva, o Toninho, de 24 anos, Geone Santos da Silva, de 22 anos, e Márcio Pereira de Azevedo, de 25 anos. As prisões se deram no bairro Valfredo Gurgel. Uma carteira de habilitação CNH encontrada na casa de um dos acusados do homicídio foi importante na ação policial. Essa CNH é de um outro mototaxista, Osivaldo Lino dos Santos, que teve sua moto roubada semana passada. Ele reconheceu o Toninho como sendo o autor do crime. A nossa reportagem, ele contou como tudo aconteceu. Osivaldo, você foi assaltado quando? Quarta-feira passada, agora foi o dia. Quarta-feira, levaram o que, senhor? Levaram minha moto, meus documentos, tudo. A sua moto foi recuperada? Foi, os meninos recuperaram minha moto e os documentos eles recuperaram hoje. Inclusive, a polícia militar não parou, depois de recuperar a sua moto, continuou em diligência e encontraram a sua identidade com quem? Com o indivíduo que me roubou mesmo, assaltou minha moto mesmo. Inclusive, essa é a informação que ele é suspeito de ter assassinado um mototaxista há poucos dias aqui na cidade de Caicó, na Avenida Seridó, nas proximidades do Café Itães. Um mototaxista que já foi destaque, inclusive, na nossa reportagem. Ele foi conduzido para Corras Novos, ferido gravemente com dois disparos. Um vídeo mostrou, inclusive, o momento em que o mototaxista foi atingido pelas costas. Você, como mototaxista, lamentou a situação desse outro motoqueiro que foi assaltado e morto pelas costas, praticamente, né? Rapaz, o motivo é que se eu tivesse reagido, ele tinha feito a mesma coisa comigo. Se ele fez com o menino lá, que é primo meu também, ele tinha feito a mesma coisa comigo também. Você não tem dúvidas que esse Toninho foi trazido para cá, não é isso? Foi ele que te assaltou? Não, não tem dúvida não, foi ele. Na hora que eu vi ele aqui, eu vi que foi ele. Não tem como não disser nele, não. Parabéns à ação da RP e a PM agiu rápido. Parabéns para a RP que reagiu rápido mesmo e conseguiu pegar. Muito bem, tá aí, não tem mais dúvida, a vítima reconheceu. O pessoal da RP por aqui, uma ação rápida da Polícia Militar. Com certeza, em busca, a gente estava realizando uma busca lá na casa do Toninho, que ele é o suspeito de ter matado o mototaxista. Lá a gente não conseguiu encontrar a arma, mas encontramos a carteira dele com todos os documentos do mototaxi que a gente recuperou a moto a semana passada. Justamente foi que foi assaltado, pegou a corrida na rodoviária e foi assaltado atrás do Zusa. E a gente trouxe para cá o Toninho e o mototaxi reconheceu na hora. Assim que ele viu foi ele, não tem dúvida. A arma usada para o crime foi encontrada no local também, não? Não, não há arma. Estão em diligências ainda tentando recuperar essa arma. Menos mal, né? Porque a polícia, o mais importante está aí. Prendeu, conseguiu identificar o autor do assalto. Com certeza, parabéns aí para toda a polícia de Caicó, RP, GTO, toda a polícia de Caicó. Não é só, não se resume, cavalaria, rocando, não se resume só a RP não. Todo o sexto batalhão está de parabéns.